Olha só a delícia de hoje, é um arroz com sambicuira de frango. Pra quem não conhece, é a pontinha da coluna do frango. Muito gostoso, gente, esse arroz tá com cheiro assim especial. Tem pimentão, então o cheiro assim, ó, muito bom. Coloquei batata também. Anota aí os ingredientes, vá se inscrevendo se você ainda não é inscrito. Deixa nos comentários, é muito bom se você já comeu, se você conhece o que é sambicuira. De frango e faça, porque é uma receita rápida, prática, simples e muito gostosa. Receita deliciosa, tá prontinha. Bom, eu tenho aqui, ó, um quilo de sambicuira de frango. Ó, pacotinho de um quilo. Sambicuira, pra quem não conhece, ó, é a pontinha da coluna do frango, ó. É bem a pontinha. Eu retiro, né, às vezes vem com alguma pena, alguma pontinha de pena, dou uma limpada boa, lavo e tiro aquela outra partezinha que vem aqui por cima. Vem uma bolinha aqui, ó, eu tiro, porque eu acho que contém muito óleo, muita gordura nessa parte. Dou uma limpadinha, ó. Tá vendo? Limpei todas, ó, tiro em todas, tá vendo? Porque tem muito óleo, mas se quiser, pode deixar, não tem problema nenhum. Agora eu vou tá levando, eu tenho aqui uma panela com água e vinagre. Eu coloco pra dar uma ferventada, ó. E vou refogar pra tá colocando o arroz. É o costume do mineiro. Na culinária mineira, é muito o que eles colocam no arroz. É frango, é carne de porco, é carne de boi, tudo no arroz. Ó, eu vou deixar... Desturbinado, né? É, eu vou deixar dar uma cozinhada, uma fervida, né? Não é cozinhar, não. É uns cinco minutinhos, só até ferver com vinagre, pra tirar esse cheiro de frango. Ó, aqui estão eles ferventados com vinagre. Agora eu estou fritando, ó, eu deixo eles bem roxinhos assim, ó. Mas se você não quiser, não precisa de fritar, não. Mas eu gosto pra tirar o excesso da gordura, que é uma parte, assim, muito gordurosa. Vou dar uma fritadinha, vou terminar de fritar pra colocar no arroz. Bom, eu tenho aqui, ó, um quilo da sabicuíra fritinha. Tenho aqui cebolinha congelada. Tenho aqui, ó, meu tempero caseiro, que é alho, sal, cebola. Tenho aqui, ó, uma batata grande, picadinha. Tenho quatro dentes de alho picadinho, cebola, meio pimentão e três xícaras de 240 ml de arroz. Meu arroz tá lavadinho, sequinho aqui já. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma panela, já tá aquecida. Eu vou colocar uma colher bem cheia de óleo. Ah, tá faltando colorau. Deixa eu pegar o colorau. Cadê? Tá aqui. Esqueci o colorau, ué? Como é que o arroz vai ficar clarinho? O arroz vai ficar branco? Não, tem que ficar roxinho. Então, vamos lá. Vamos começar com a cebola. Cebola, esse tipo desses temperos soltos aqui são a gola. Se você não gostar, não coloca, não tem que se fazer, porque é uma gumbi. Ó, cebola, a murchadinha, o alho. Bem pritinho. Vou estar colocando aqui, ó, mais ou menos uma colher de sopa de colorau. Ó. Ou côcova, páprica picante também. Ó, agora eu vou estar colocando as sabiqüire. Olha. Nossa, muito bom. Uma delícia. Vou colocar aqui também, ó. O pimentão. Eu não gosto de colocar o pimentão pra fritar junto com a cebola, porque junto muita água. E ele vai ficar cozidinho. Eu vou deixar isso aqui cozinhando por uma meia hora antes de colocar o arroz. Porque isso aqui também não é duro, não. Uma meia hora cozinhando já é o suficiente. Vou colocar aqui um pouquinho de sal. Sal também a gosto. Eu não coloco muito, eu não coloco só uma meia colherinha de sopa. Aí quando o arroz estiver cozinhando, aí você experimenta o sal. Se tiver sem sal, você coloca um pouco mais. Vou colocar a batata. Essa batata vai deixar o caldo bem grossinho. Não vou colocar muita, não vou colocar uma batata grande. Você pode estar colocando aí quantas quiser. Ó o cheirinho, o pimentão. Nossa, eu adoro. Tudo que eu vou colocar no meio do arroz, eu coloco pimentão. Eu já tenho outras receitas. Galinha com arroz. Tenho costelinha com arroz. Vai aí na playlist. E confira. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Já deixa o joinha pra fortalecer o canal. Deixa aquele comentário de incentivo, que é muito bom. E compartilha. Olha que delícia. Eu vou colocar a água até cobrir. E vou deixar cozinhar por uma meia hora. Deixa aquele joinha pra fortalecer o canal. E faça, faça pra quem você ama, que é uma receita deliciosa. Vou deixar tampar e deixar ferver agora e já mostro. Olha, meia hora. Já se passou. Já tá cozidinho. E vou ficar colocando o arroz. O arroz aí se coloca dependendo de quantas pessoas forem almoçar na sua casa. Ou jantar. Depende da refeição que você tá fazendo. Esse arroz eu só lavei e deixei escorrer. Eu não refoguei esse arroz. Porque o que é um arroz, eu quero ele bem molhadinho, bem úmido. Se você quiser um arroz bem soltinho, você pega uma outra panela, dá uma torrada com óleo nele. Deixa ele ficar bem torradinho. Aí ele vai ficar soltinho. Mas eu não quero aquele arroz soltinho, não. Eu quero arroz mais molhadinho. Então, por isso que eu não tô torrando. Eu já coloco diretamente no molho. Aí você vai colocando água até esse arroz ficar cozidinho. Bom, eu acho que a nossa receita, olha que delícia, que maravilha. Perfeito, mega top de arroz. Muito bom. Olha, prontinho. Deixa eu pegar uma colher aqui. Olha, que delícia. Nem joguei cheiro verde não, porque aqui já tem a cebolinha que eu coloquei. Olha, nosso arroz de sambiguí. Sambiquira, né? Sambiquira. Muito bom, delicioso. Olha a batata cozidinha. Olha, tá até partindo. Olha que delícia. Que panelão de arroz. Isso aqui dá pra umas 10 pessoas, né, bebê? Olha, muito bom. Espero que vocês tenham gostado do meu arroz colorido com sambiquira de frango. Muito bom, muito temperadinho. Hum, tá muito quente. Vou deixar esfriar um pouquinho. Vou estar experimentando. Já tá? Muito quente. Vou botar no prato e vou mostrar pra vocês. É, muito bom. Delicioso. Muito gostoso. Dá um gosto especial no arroz. Agora eu vou experimentar. Vou pegar aqui um pedaço da batata. Vou pegar o arroz. Ó, o arroz ficou bem molhadinho. Olha, eu não torrei porque eu não queria ele soltinho. Eu gosto dele mais molhadinho. Ó, delícia. Vou pegar aqui a sabiquira. Vou pegar também a batata, peguei. Tá aqui, ó. Gente, rende muito, quer um quilo. Coloquei um quilo dessa sabiquira. Muito bom. Olha, gente, que delícia. Deixa eu inventar aqui, pra ver. Ó, ficou cozidinho, vai rápido. Isso aqui não é duro, ó. Olha. Hum, a batata. A batata ficou cozidinha. O arroz, delicioso. O gosto do pimentão. Nossa. Hum. Tá quente. Muito gostoso, gente. Que arroz delicioso. Se torna um arroz especial. Hum. Coloca um feijãozinho aqui agora, uma farofinha. Hum. Nossa. Muito bom. Façam. Já deixam aquele joinha pra fortalecer o nosso canal. Sejam sempre bem-vindos. Grande beijo. Sejam sempre bem-vindos. 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 Tchau, tchau.